Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok E hoje nós vamos contar pra vocês 20 segredos do capítulo 3 Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar aquele like bolado, de se inscrever no nosso canal E sério, para tudo, para tudo, moleque, eu vou pedir de coração pra você Se você for comprar o passe ou qualquer outro item da loja, não se esqueça de usar o code SHOCK S-H-O-C-K, é de graça pra você e ajuda a gente demais, beleza? Obrigado a todo mundo que manda print, manda mensagem apoiando, significa muito, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, bora pro vídeo Moleque, antes de falar aí sobre as novidades do capítulo 3 Nós temos alguns segredos, né, sobre coisas que saíram Se você joga solo, não faz muita diferença Mas, sabia que agora não dá mais pra sacudir os seus oponentes? Isso mesmo, a Epic desativou completamente essa funcionalidade Mas, em compensação, voltou uma outra muito boa, que é o Barco Fantasma Lá na temporada 3, né, existia um barco secreto Que toda partida, ele aparecia em algum lugar diferente ao redor da ilha Ele tinha um loot insano, mas quando terminou a temporada 3 Ele nunca mais foi visto Isso até agora, quando surgiram rumores de que ele tinha realmente retornado no capítulo 3 Nós fomos lá procurar e, voilá, moleque Ele realmente voltou E o loot dele continua, sim, muito bom Fica aí uma boa dica pra você que gosta de cair afastado Mas também quer ficar com aquele loot maroto E já fica de olho quando você estiver pulando do busão Pra ver se você encontra ele, porque é mais fácil olhando de cima Outra novidade muito da hora são essas árvores gigantes, moleque Você já deve ter percebido, né, que elas têm uma física completamente diferente aí Das árvores normais do jogo Mas o mais da hora é que você pode simplesmente matar alguém Derrubando a árvore em cima da pessoa Só que o segredo não para por aí, moleque Se você derrubar ela na água e ela fica ali boiando, tá Você pode subir nela e tem mais Se você picareta enquanto ela tá na água Ela, tipo, pega uma velocidade insana, mano Parece tipo um barco, tá E você consegue até pra rotacionar durante a partida Agora, finalmente, o segredo mais pedido por vocês de longe, tá Eu recebi esse aqui nas DMs, mano Umas 200 mil vezes durante a live E tive até que acionar meus advogados, moleque Com a situação dessas não é certa, tá Eu gostaria de informar todos aqui Que 50% de todos os itens de ouro dos cofres abertos Usando galinhas Devem ser enviados aí para o Clebito via Pix Brincadeiras à parte, né, mano Mas você agora consegue abrir o cofre Que precisa de dois jogadores usando uma galinha E também, né, você continua conseguindo abrir Contratando um NPC E carregando o corpo de algum dos sentinelas do set Mas existe uma maneira mais absurda Que eu tenho certeza que essa aqui você ainda não sabia Você consegue abrir o cofre com um tubarão, moleque Você vai falar Nossa, choque, mas como que eu levo o tubarão? Moleque, eu sei É óbvio que não é nada prático levar um tubarão até o cofre Mas o importante é que dá Funciona, tá Então basicamente Eu acho que se você levar qualquer animal Funciona Falando de animais grandes Temos também agora os hipopótamos, né Na verdade Eu não sei exatamente se é um hipopótamo Ou que bicho que é esse Que apareceu no trailer Mas aparentemente Eles estão congelados Nessas bolotas de neve E quando você chega perto Você até consegue ouvir A respiração deles Igual era com aquele monstro gigante do iceberg Não sei se você se lembra Provavelmente, né Quando a neve for derretendo Eles vão aí entrar no jogo E talvez dê até pra gente usar ele como os montarias Porque a Epic estava sim testando um novo item de cela Mas falando em neve Tem outra coisa que tá derretendo E que vai voltar muito em breve Ai, eu, yes Eu vou falar isso, moleque Torres tortas Eu nem acredito Eu nem acredito No nosso último vídeo Nós encontramos aí um cubão de gelo E muitos de vocês comentaram Que na verdade Era um prédio de torres tortas E que se você olhar direito Eles se alinham perfeitamente Com a cidade lá do capítulo 1 de torres tortas Além disso Dá pra ver em uma tela de carregamento Uma versão de torres tortas com neve, né Então É, só nos resta esperar aí Pra esse grande momento de descongelamento Tem outros dois segredos insanos Que vão mudar completamente A jogabilidade do capítulo 3 Mas Só quando você estiver jogando Dootril ou Squad Eles tiraram a habilidade de chacoalhar Porque adicionaram novas coisas Pra você fazer Enquanto você estiver atordoado E uma delas É poder dropar os seus itens e materiais Parece bobo Mas Isso pode fazer Toda a diferença, moleque Numa partida Por exemplo Seu amigo toma uma snipada E os caras começam a ruxar loucamente Não vai dar tempo de ressar ele Mas ele pode dropar aí Todos os materiais dele Porque assim Ele vai morrer Mas ele vai dar uma força Pro resto do time Outra coisa bastante da hora É o tempo de reviver Tanto quando a pessoa estiver atordoada Quando você está tentando Renascer ela na van Se mais de uma pessoa do esquadrão Clicar pra renascer Ao mesmo tempo O tempo diminui absurdamente Isso pode ser muito útil Caso alguém do squad Tome um tiro e caia E aí os outros 3 já renascem bem rápido Ou um segura a parede E os dois sobem Enfim Dá pra fazer várias plays Envolvendo essa mecânica Como a gente demorou um pouquinho aqui Pra postar esse vídeo de segredos Provavelmente você já conhecia A maioria deles Mas agora Vamos pra uns mais secretos mesmo, moleque Ontem lançou a demo Do novo jogo do Matrix Pra PS5 E a galera já achou Vários easter eggs de Fortnite Dentro do jogo Tem essa plaquinha aqui Do vira-vira E também várias lhamas Espalhadas pela cidade Provavelmente nós teremos Uma collab oficial Dentro do Fortnite Envolvendo o Matrix, né? E a gente já meio que sabia disso Porque tinha vazado lá Naqueles documentos, né? Da briga de Epic Contra a Apple Outro segredo Que pouca gente reparou É que O cubo voltou, moleque Tá? Se você for lá nos Jonas's Naquele lugar do mapa Você pode encontrar Dentro de uma casa O todo poderoso O temido por muitos O cubinho Que é vinho Tá? Eu tô em dúvida ainda Se ele é azul Ou se ele é verde Então comenta aqui O que você acha Qual que é a cor Do cubinho que é vinho Não, não é É cubinho, moleque Tá? Tira a mão desse teclado Outro segredo interessante aí É sobre as skins do passe Há dois meses A gente recebeu aí Uma pesquisa da Epic, né? Com 65 skins Que ainda não tinham sido lançadas E que nós tínhamos aí Que votar nas nossas preferidas E se você reparar bem Olha essas quatro skins aqui, moleque Olha aí na sua tela São skins do passe, moleque Então fica de olho Nessas listas E nessas pesquisas Que eles mandam Porque essas skins Podem sim ser Dos próximos passes Ou aparecer na loja A qualquer momento E pra fechar com chave de ouro Nós temos um teaser Do Fortnite Dentro do clipe Do novo Homem-Aranha, moleque Isso mesmo, tá? É só o logo do Fortnite Mas lembrando, né? Que lá no Clarinho Diário Tem várias referências A possíveis personagens Que podem sim Entrar no nosso querido jogo Uma delas é o Loki Que apesar de já ter entrado, né? E vocês vão falar É Loki, não é Loki Loki é em inglês, moleque Tá? Se você não sabe É... Mesmo ele já tendo entrado no jogo, né? No clube Fortnite Talvez Ele faça mais uma parceria Com o jogo E tem aqui também Uma outra foto Que é dos X-Men E tem até um rumor Muito louco Falando sobre Uma possível versão Do Tobey Maguire Nesse quadro aqui Tá? Então esse lugar Realmente tem muitos easter eggs Bom, o vídeo vai ficando por aqui, moleque Eu espero que você tenha gostado Comenta aqui qual foi o seu segredo favorito O meu, obviamente, foi abrir o cofre com o tubarão Porque isso aí é realmente um negócio bizarro Tá? Espero que você tenha gostado Use o code CHOCK SHOCK Obrigado por assistir Um abraço E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.